Olá, eu sou a Torrino Milene Bissoli e esse é o primeiro vídeo de uma série sobre cirurgia de amígdala. Cirurgia de amígdala pode ser realizada em qualquer faixa etária e aí a gente vai dividir essa série em cirurgia de amígdala nas crianças e nos adultos. Antes de explicar especificamente sobre a cirurgia de amígdala, eu gostaria de falar qual é a função da amígdala e de onde que ela vem. As amígdalas fazem parte do que a gente conhece como anel linfático de Valdair, que nome esquisito é esse. São tecidos linfóides que circundam a orofaringe com o objetivo de defender, na verdade, de doenças. Então, as amígdalas, a adenoide e as amígdalas linguais, elas têm uma função de apresentar os antígenos para o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente entra em contato com um vírus, uma bactéria, as criptas das amígdalas, das amígdalas palatinas, né, elas têm um monte de células de defesa que vão apresentar esses micro-organismos para o nosso sistema imunológico para que a gente possa desenvolver anticorpos contra eles. Agora, você fala, nossa, mas é uma estrutura de defesa, realmente a gente pode operar isso, pode tirar, não tem nenhum problema. Quando a gente fala de cirurgia para a retirada das amígdalas e das adenoides também, se for o caso, a gente está falando de uma pessoa que tem algum problema relacionado a essas estruturas. Então, a gente não vai propor uma cirurgia de amígdalas para uma pessoa que não tem queixa nenhuma, né. Uma pessoa que está bem, vivendo tranquilamente, sem nenhum problema relacionado a essas estruturas, não tem a menor indicação de fazer essa cirurgia, né. E mesmo algumas pessoas que têm problemas causados pela amígdala, em algumas situações não é necessário operar, tá. Mas são estruturas de defesa, por isso que a gente as preserva sempre que possível. Mas em algumas situações, conforme eu vou dizer nos outros vídeos, a cirurgia, ela tem um custo-benefício bem interessante. E apesar da gente tirar essas células de defesa dali, a gente tem outras que compensam essa perda. E em quem tem uma indicação clara de cirurgia, o benefício no pós-operatório é bem evidente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL